Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Bruno Souza, secretário ad hoc, para que proceda a leitura da sessão anterior. Por favor, deputado. Uma boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado por essa deferência, senhor presidente interino e também, mas presidente nos nossos corações também. Às 14 horas do dia 22, no mês de junho do ano 2021, nessa cidade linda de Florianópolis, capital do estado mais belo, Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto dos trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário para proceder à leitura da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, então, dos expedientes. Breves comunicações fizeram uso da palavra dos senhores deputados Jerry Comper, sargento Lima, padre Pedro Badespaudiceira e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Neste horário, destinados aos partidos políticos, fizeram uso da palavra o senhor deputado Ivan Ates e Maurício Scudlac, o bloco PSL-PL, Laércio Schuster e Silvio Drevec, bloco PP-PSB, Neudir Sareta, do bloco PT e Valdir Cobalquini, bloco MDB, novo ou novo MDB. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Silvio Drevec e coronel Mousseline, foi aprovado por maioria, em turno único, o projeto de lei 19 de 2021. Foram aprovados, em turno único, os projetos de lei 299-2018, 202-2020 e o 54-2021. Foram aprovados ainda os pedidos de informação, número 463 a 467. As moções, números 450 a 462. E o requerimento, número 1057 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente, então, deferiu com muita solicitude os requerimentos, números 1036 a 1056. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1318, 1349 e 1353, barra 2021. Explicações pessoais fizeram uso da palavra. Os senhores deputados, eu mesmo, o senhor deputado Vicente Caropreso, que me deu uma bronca. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Presidente, só para deixar registrado, como o deputado do Novo, leia com muita elegância e prudência. Muito obrigado. Pois é, deputado. Achei estranho também, pela primeira vez. Parabéns, deputado Bruno de Souza. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Primeiro, deputado escrito em breves comunicações no dia de hoje, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, presidente do exercício, deputado Nilson Bernardo. Demais deputados que nos acompanham aqui presentes e de forma remota. Todos aqueles que nos acompanham também pela TVA e pelas plataformas digitais. Senhores, hoje o que me traz à tribuna é uma fala que é diretamente direcionada aos meus amigos, tem muitos amigos na Polícia Militar, nos bombeiros militares do Estado. e talvez até atinja também questões a pessoas da educação, servidores da educação. Nesse último dia 21, nessa segunda-feira, houve um posicionamento do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, seguindo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado, nessa oportunidade, deixou claro que a Lei Complementar 173 impede, inclusive, deputados, a reposição da inflação do período. Nós estamos falando da Lei 173, Lei Federal, que, segundo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ela impede, inclusive, a reposição do déficit inflacionário. Muitas vezes, nós não conseguimos atender todos os pedidos e pleitos dos militares estaduais e dos professores. Muitas vezes, nós não conseguimos atender. Chegam ao nosso conhecimento. Eu acredito que grande parte dos deputados recebeu no seu WhatsApp ali uma tabela dos 3 mil já para todos, de forma igualitária, enfim, tudo isso. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção naquilo que eu vou falar. Nessa segunda-feira, o Tribunal de Contas do Estado já se mostrou acompanhando a linha de raciocínio do Alexandre de Moraes, do ministro, em relação ao 173, que nem mesmo para a reposição inflacionária. Mesmo nós não conseguimos atender todos os pleitos, ou a grande maioria deles, tem uma coisa que a gente não pode deixar de oferecer aos militares estaduais, que é o respeito. É não criar grandes cortinas de fumaça e embuste. Com os objetivos pelos quais elas são criadas, eu desconheço. Isso é uma questão para uma outra discussão, mas nesse caso específico. Eu quero ler para vocês aqui um trecho da Lei Federal 173, lá no artigo 8º, que reza da seguinte forma, o artigo 8º, na hipótese que se trata o artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de, está sendo bem claro aqui, deputado Gessé, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos, servidores e empregados, públicos e militares, aí vêm as exceções, exceto quando derivado de sentença judicial transitado em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Eu desconheço se existe uma determinação legal anterior à calamidade pública que fala do tratamento, que cuida da tratativa desses aumentos anunciados. e também desconheço se existe alguma ação já transitada e julgada. Para que se pudesse abordar esse assunto, cria-se uma expectativa de que a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, a PGE são os advogados do Estado, para quem não sabe, às vezes a gente não tem obrigação de saber tudo, seriam os advogados do Estado, que tratam de cada uma das questões ali, você vai lá, você tem uma demanda com o Estado, vai ser a PGE que vai defender o Estado, são os advogados do Estado. Eles têm que recorrer junto ao Tribunal de Contas, o TCE, o Tribunal aqui, estadual, e dar um parecer final a isso. Antes disso, deputado Bruno, é especulação. Eu não sei se você quer, se o governo com isso quer criar um abismo que cada vez fica mais profundo entre o Legislativo e o Executivo, como se fosse culpa de algum deputado ou que a gente pudesse de alguma forma interceder por isso. Eu estou tentando entender qual que é a partida desse princípio, onde se quer chegar com isso. Existe uma ação transitada e julgada? Não. Não existe. Existe alguma ação, alguma programação anterior à data da promulgação da lei? Não. Não existe. E como que você vai a público e afirma? Haverá a possibilidade de um aumento. Está-se querendo dourar a pílula da reforma da Previdência, deputado Bruno? É isso? Não querer encher essas galerias aqui com professores e militares? Elabore outra cortina de fumaça? Até porque eu tenho certeza que terão deputados aqui dentro, os aguerridos, defendendo a reforma da Previdência, que é útil para o Estado de Santa Catarina. ponto. Sendo ou não da base do governo? E detalhe, alguns não são base de governo e defenderão aqui a reforma da Previdência. Com ou sem essa cortina de fumaça, essa pílula dourada para passar na guela do servidor, não vai ter desgaste nenhum. E mesmo que houvesse desgaste, nós estamos aqui justamente para sofrer esse desgaste que existe entre o entrechoque de opiniões. Um lado quer e o outro lado não quer. E nós estamos aqui justamente para isso, deputado Quintes, para sofrer esse desgaste, porque nós temos que exercer a nossa opinião. Como eu disse, muito pouco a gente pode fazer pela segurança pública, pela educação, até porque a nossa função nos restringe. Nós não somos executivos nós encontramos obstáculos que são inerentes à nossa função aqui dentro. Mas o respeito a gente tem que ter. Qual vai ser a bruxaria que a PGE vai fazer diante do Tribunal de Contas do Estado para poder justificar um aumento desse? Tudo bem, nós vamos votar antecipadamente já, por isso que eu disse dourar a pílula, para 2022. e prologando esse prazo, inclusive, para frente disso. Nós temos que nos lembrar que a partir do dia 2 de julho de 2022, começa o período eleitoral e, dali para frente, também vai ser cerceado a possibilidade do governo oferecer aumento, porque nós estaremos em período eleitoral. Então, nós temos do dia 1º de janeiro até o dia 2º de julho para poder falar de aumento e remuneração. Ou é uma, trata-se de uma campanha antecipada nesse período de julho até dezembro, campanha para que eu não entendo de verdade mesmo, se existe mesmo uma vontade de vir a um processo de reeleição ou de indicar um sucessor ao cargo, mas não faltando com respeito com o servidor público. Para se falar de aumento, é preciso, sim, que se apresente aqui uma ação transitada e julgada, um parecer do Tribunal de Contas do Estado apresentado pela PGE, validando isso, ou então esperar o 31 de dezembro, porque senão nós estaremos andando na contramão daquilo que nos diz a Lei Federal 173. Então, devido ao meu respeito que eu tenho com todos os militares estaduais, estou fazendo o meu pronunciamento. Não esperem que eu chegue aqui, que eu faça escândalos, que eu faça aquela conversa mole de sempre, estamos fazendo o possível, o possível nós vamos fazer assim que for apresentada a possibilidade de admitir ou não uma matéria dessa. Por enquanto, não foi aberta nem mesmo a possibilidade de se estudar o fato. Agradeço a atenção de todos aí e que fique claro isso para que a gente não se jogue em cima do Parlamento, em cima de deputados que são responsáveis, que são responsáveis, que não prometem aquilo que não pode ser cumprido, uma decisão tomada por terceiros lá pelo Executivo do Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próxima deputada a usar a tribuna será a Paulinha, deputada Paulinha. A excelência será dez minutos, deputado. Senhor presidente, meus queridos colegas, tenho aqui alguns assuntos relevantes para trazer para os meus amigos. Primeiro, quero fazer uma referência a um pedido que eu recebi, senhor presidente, da minha amiga Sônia, prefeita da cidade de Monte Carlo. Ela vem aqui hoje a esta casa a divulgar não apenas pelo seu município, mas vem nos alertar dos estragos que a rodovia SC452 Trajeto Videira-Fraiburgo vem enfrentando. Esta é mais uma de tantas rodovias que ainda compete ao Estado promover as melhorias para que a gente possa evitar acidentes, salvar vidas e premiar o setor econômico na possibilidade efetiva de trafegar com segurança e agilidade. Ela me trouxe, senhor presidente, uma série de fotos e me pediu gentilmente que as encaminhasse ao governador. O ofício, na verdade, é dirigido a ele. Naturalmente que eu vou encaminhar, mas tomei a imediata providência de fazer contato com o secretário Tiago Vieira, que me asseverou que esta é mais uma das rodovias que tem já no planilhamento de estudos ações efetivas, não para um tapa-buraco, senhor presidente, porque não é isso que vai resolver o problema dessa rodovia, mas numa recomposição muito mais densa e com capacidade de trazer segurança efetiva para as pessoas. Então, eu faço essa manifestação aqui de apoio e solidariedade à prefeita e a toda a região, dizendo que, a partir de hoje, nós também seremos mais uma das vozes a requerer investimentos na SC452. nesse mesmo tempo, eu não posso deixar de fazer uma manifestação elogiosa ao secretário Tiago Vieira, que com muita responsabilidade, essa é a palavra, tem trazido a discussão de todas as regiões do Estado que têm déficits na recomposição da sua malha viária. Ainda dentro desse tema, eu faço uma saudação especial à Fiesc, que tem sido uma das maiores patronas do processo de construção de um planejamento de Estado que vai além de um governo apenas, de uma gestão, de um período, de um processo. Hoje, tem o lançamento às 14 horas, agora é pouco mais que isso, de um programa, o projeto se chama BR-282, mais segura e eficiente. O que a Fiesc fez? Ela contratou um renomado profissional e discutiu com ele a possibilidade de construir uma estimativa precisa para nos oferecer ao Estado do montante que seria necessário para criar, para implementar faixas adicionais nos locais onde acontecem as ultrapassagens mais perigosas, com readequação e melhorias e interseções, relocações de sarjetas e drenagem e reforço de sinalização. A Fiesc apurou nesse programa que é lançado agora a necessidade de um investimento de 192,9 milhões. O que isso corrobora com o desenvolvimento que está sendo implementado? Ora, um estudo técnico dessa natureza é algo de valor importante porque ele antecipa a possibilidade de solução a ser edificada, a ser construída pelo Estado. Então eu quero entregar aqui o meu abraço ao presidente Mário em seu nome e a toda a equipe técnica da Fiesc que lança hoje esse importante programa para o Estado que vai permitir assim que num período curto nós tenhamos a humanização das rodovias catarinenses porque é disso que nós estamos falando. É de segurança, de preservação de vidas, é o pensar além dos veículos, dos locais de acostamento, passeio, ciclovia, do tráfego de pessoas também nos ambientes das rodovias catarinenses e eu falgo em saber que a gente tem a possibilidade de encontrar na Fiesc esse apoio, senhor presidente. E vossa excelência também merece o meu abraço porque é um empresário de sucesso que tem grande responsabilidade social em sua vida pública. Eu sou fã do que vossa excelência promove nas nossas unidades penitenciárias, senhor presidente. Santa Catarina tem uma dívida com vossa excelência e com sua família que já é impagável. Quero aqui também agradecer ao secretário André Mota que me recebeu recentemente para que nós pudéssemos discutir sobre a situação efetiva do setor de eventos. O setor de eventos foi o único que ainda não retomou as suas atividades com fôlego e voz. agora com um plano estadualizado de imunização que prevê em outubro um desempenho muito mais agradável muito mais confortável eu penso que está na hora de a gente propor medidas que de fato permitam evidentemente sobre protocolos de segurança que este setor que é o único senhor presidente que ficou ali encolhido possa retomar com algum vigor com alguma energia às suas atividades. Por que eu digo isso? Porque a sociedade civil no geral já se reúne. Você promover numa casa de eventos onde a capacidade dela é para mil pessoas um evento uma formatura que reúna 500 pessoas em camarotes individuais como é o desenho proposto cuja participação nesses camarotes é exclusiva de familiares viabiliza uma iniciativa que está desconstruída hoje no nosso estado. O que nós vamos pedir ao secretário e ao COIS? A possibilidade de fazer um evento teste deputado Kennedy que eu imagino que será definitivo para que a gente possa avançar numa retomada de calendário de eventos volto a dizer com a responsabilidade que merece ser atribuída ao processo sistêmico de saúde. Então eu quero muito aqui agradecer ao secretário que nos acolheu com carinho e que nos deu a oportunidade de tratar desse tema com consistência e que vai evidentemente tomar as medidas técnicas possíveis para que a gente tenha algum avanço nesse sentido. Eu também quero aqui fazer a minha manifestação de apreço ao René que é servidor da Secretaria de Turismo hoje substitui o meu grande amigo Mané Ferrari e enaltecê-lo pelo programa que ele está na iminência de lançar junto do governador Moisés chamado Rota de Anitta. É o bicentenário de Anitta agora meus irmãos e eu continuo advogando aqui nessa causa pelo entendimento de que nós estamos mais do que nunca necessitando resgatar as raízes o valor da força catarinense. Ter uma ação concreta que dignifique o bicentenário de uma das mulheres mais aguerridas dos nossos tempos que tem uma história belíssima a ser contada por tantos mundos merece o nosso aplauso. Além disso o acolhimento que hoje nós temos na Secretaria de Turismo que nos oferece através dos seus programas números consistentes que permitam que os municípios façam planejamentos hoje e ressignifiquem o processo de turismo no Estado é algo notável. Nós estamos retomando investimentos nas pequenas cidades senhor presidente investimentos que tinham sido esquecidos ou que talvez não eram possíveis de ser imaginados de obras de infraestrutura turísticas que passam de portais de pórticos de acesso até mesmo obras de rodovias de acesso turístico dentro das cidades como foi o caso agora da Rota da Cachaça cuja ordem de serviço foi assinada recentemente. E deixo por último aqui a minha manifestação também de apoio ao secretário Claudinei nosso secretário de desenvolvimento social que está na iminência de lançar um importante programa para o Estado adormecido durante muitos anos que é a retomada de uma política habitacional. Senhor presidente não é possível que nós tenhamos pacificação de espírito enquanto pessoas neste inverno dolorido que está aí que se avizinha nesses tempos não tem o conforto de um lar adequado para receber os seus filhos os seus idosos os seus familiares. Santa Catarina há muito precisava defender e oferecer um programa consistente de habitação popular já concluo senhor presidente. Como é o que acontece necessidades como a gente enxerga na nossa pequenina ponte alta cidade do prefeito Edson ele me fez chorar na minha mesa quando me trouxe uma demanda de construção de casas populares para pessoas que hoje passam frio e tem grande deficiência de acolhimento em razão do frio que sofremos. Um minuto deputado para concluir. Obrigada senhor presidente. O meu voto de parabenização e de felicitação ao secretário Claudinei que hoje está na iminência de nos ofertar um programa que abrigue famílias que vão necessitadamente usufruir dessas casas que essas casas populares que certamente vão permitir que a gente tenha uma mudança de quadro nesse sentido. Era o que eu tinha por hoje. Muito obrigada. Obrigado deputada Paulinha. Próximo deputado deputado Bruno Souza. Vossa excelência terá dez minutos deputado. Pois não. Eu queria agradecer o meu colega Gessé que me cedeu o tempo dele em coração para a Vossa Excelência também. Obrigada. Isso aqui hoje está um clima muito muito bacana é tão bom ver o plenário assim. É a Vossa Presidência que alegra todo esse plenário com a sua simpatia que contagia aqui essas galerias e esse plenário senhor presidente. Aliás vou falar justamente sobre um setor que o senhor é um mestre o setor privado. O setor privado catarinense está sofrendo em especial um setor em específico o setor de bares e restaurantes. Esse setor está sofrendo dia após dia pela falta pela inação pela omissão do governo do Estado em tomar medidas baseadas apenas em critérios técnicos que façam sentido e não medidas incoerentes que não fazem sentido nenhum. Eu tenho falado sobre isso. Um dos grandes exemplos dessas medidas que não fazem sentido algum é como o Estado utiliza a mesma regulamentação de distanciamento de mesas para a parte interna do restaurante para a parte externa. gente, qual o sentido disso? Você regulamentar limitar a ocupação da área externa como se fosse área interna. O governo sabe disso os técnicos sabem disso já aconteceram diversas reuniões entretanto mesmo assim não muda. Por que que nós praticamos esse sadismo burocrático? Parece isso parece que é gostar de ver os outros sofrerem é só mudar o decreto é só fazer uma nova portaria mudar isso permitir com que os restaurantes tirem pelo menos esse obstáculo da frente. Algumas vezes a gente fica imaginando que nós precisamos de grandes medidas sim elas são necessárias mas pequenas medidas pontuais também podem ajudar muito como por exemplo ter medidas mais sensatas mais coerentes para esse setor que sofre tanto já são quase 40% das empresas fechadas milhares e milhares de empregos perdidos e nós continuamos ainda parece que jogando eles para frente empurrando com a barriga há uma reunião aí o governo fala que vai preparar uma nova medida e aí já vai para semana que vem aí um outro secretário entra na história recebe também eles e aí eles são sempre jogados para frente parece que a intenção do governo é empurrar para frente até uma hora que a pandemia passar e aí eles podem liberar tudo ora gente esse setor está precisando de medidas hoje é muito triste porque todo dia eu fico sabendo de uma história nova de alguém que por exemplo economizou anos para abrir o seu negócio e em um ano um ano e meio essa riqueza toda foi destruída e a história de uma família de um empresário foi absolutamente destruída por conta de medidas que poderiam ter sido muito mais muito mais coerentes não precisavam ter sido da maneira como elas estão sendo é muito triste como há poucos dias conheci um empresário ou um ex empresário que conseguiu economizar por muito tempo abriu o seu sonhado negócio sua intenção era se aposentar com os frutos daquele negócio e ele fechou as portas hoje ele está de volta ao RGPS o vulgo INSS dependendo de contribuições ali para poder se aposentar alguém que tinha economizado para conseguir empreender e abrir o seu negócio e viver daquilo hoje infelizmente retrocedeu na vida 15, 20, 25 anos isso é muito triste e o Estado não pode se manter na sua insensibilidade do salário mensal garantido não pode ficar preso a essa insensibilidade de quem terá o seu ganha-pão garantido independente do sofrimento alheio não pode nós precisamos de medida hoje está na hora do governo do Estado e talvez a pessoa do governador também assumir a liderança nesse processo e dizer não para vamos ter medidas coerentes vamos tentar ser sensíveis com o setor não basta só fazer publicidade propaganda na televisão muito bonitas e muito bem produzidas não nós precisamos de medidas concretas para quem está na ponta sofrendo de fato e precisamos para ontem já eu também quero falar senhor presidente sobre um outro tema eu vi uma notícia que me incomodou muito eu falo repetidamente nisso aqui e eu lamento que eu sou tão pouco ouvido porque às vezes nós acreditamos que as coisas erradas elas acontecem por baixo dos panos longe dos nossos olhos não as coisas erradas às vezes elas são tão visíveis que elas se tornam invisíveis porque nós naturalizamos o óbvio aquilo que faz mais parte da nossa natureza a gente começa a achar que tudo é imanente tudo faz simplesmente parte da realidade como ela é e aí nós paramos de nos questionar tem um provérbio árabe que diz que é muito difícil ensinar para um peixe o que é a água porque afinal de contas o peixe já se acostumou com a água ele não consegue mais entender o que é a água e tem coisas erradas que acontecem dia a dia em Santa Catarina que nós nos acostumamos achamos que simplesmente é assim é como as coisas estão montadas e aí paramos de perceber elas como erradas por exemplo um desses setores que é mais visível é o setor de transporte rodoviário intermunicipal os vulgos ônibus que fazem a ligação entre as cidades senhores sabiam que desde 1980 não há uma licitação em Santa Catarina para regulamentar essas linhas não existe não existe licitação essas empresas nunca passaram em 1980 o governo deu uma série de licenças a determinadas empresas escolheu algumas deu licenças para elas e essas licenças foram sendo prorrogadas até que em 2002 o Ministério Público entrou com uma ação para obrigar o Estado a fazer uma licitação cumprir com o texto da nossa Constituição Federal e desde 2002 o Ministério Público tenta obrigar o Estado a fazer essa licitação porque afinal de contas esse mercado é fechado protegido e guardado para algumas empresas entretanto o Ministério Público tem sido tem tido insucesso não tem conseguido obter esse objetivo pelos chamados embargos protelatórios que é aquilo que é enfim são manobras jurídicas para protelar protelar e lá se vão 20 anos de protelação e Santa Catarina continua com empresas irregulares fazendo transporte de passageiros entre cidades empresas que são protegidas nunca tiveram que enfrentar uma licitação e isso resulta em maiores preços menor oferta de serviço e pior qualidade também no serviço entregue Santa Catarina é refém de um determinado grupo de empresas e que se acha dona do direito de escolher dos passageiros catarinenses mas a situação piora porque essa semana eu vi uma notícia vejam só um setor que é protegido um setor que nunca teve licitação um setor que não precisa enfrentar concorrência alguma esse setor essa semana ganhou um presentão do governo do estado o que claro me deixou como se diz de cabelo em pé porque diz o governo do estado que agora através do seu secretário de infraestrutura o senhor Tiago Vieira que agora eles irão pagar a gratuidade que essas empresas tem que arcar com lei ou seja as gratuidades que são votadas aqui agora o governo vai ter que reembolsar essas empresas por esse custo ok se o mercado fosse livre livre concorrência e aí todas as empresas podem oferecer serviço eu diria faz algum sentido agora no mercado oligopolizado fechado protegido isso é um presentão porque essas empresas não vão ter que enfrentar concorrência e além de tudo agora o estado vai começar a bancar com custos dessas empresas é isso mesmo além do mercado ser protegido ainda estão ganhando esse presentão eu fico pensando de onde é que vem essas ideias como é que surgem essas ideias quais são os incentivos qual a razão por detrás isso tudo por que proteger tanto determinadas empresas por que não abrir o mercado não permitir que o catarinense escolha livremente o que quer qual empresa quer usar existem cerca de mil mil pedidos na nossa secretaria de infraestrutura de empresas que querem oferecer determinadas linhas mas que não podem porque o mercado é fechado protegido ninguém pode entrar ali é uma coisa impressionante mil empresas mil linhas querendo ser ofertadas infelizmente a secretaria de infraestrutura não permite não abre o mercado e não bastasse só proteger esse mercado ainda a secretaria de infraestrutura agora se disponibilizou a pagar os custos dessas empresas custos de gratuidade de fato são votadas aqui mas convenhamos são empresas que operam protegidas em um mercado que não oferece risco nenhum para elas porque afinal de contas elas não tem concorrência então fica muito fácil você ter empresa de ônibus em Santa Catarina você ser você operar em um mercado oligopolizado infelizmente o brasileiro comum o brasileiro que não é amigo do rei esse brasileiro que é dono de restaurante padaria mercadinho qualquer loja assim qualquer serviço esse brasileiro infelizmente ele não tem esses privilégios ele não dispõe dessas esses benefícios ele não dispõe dessas amizades com secretários para poder conseguir esse diálogo com secretarias para conseguir esses presentes eu realmente não vejo sentido nenhum nós vamos tirar dinheiro de gente pobre para pagar para a empresa porque é isso que vai acontecer a gente vai tirar dinheiro de gente pobre porque quem paga imposto em Santa Catarina é o pobre é ICMS ICMS está sobre consumo quem são os maiores pagadores de imposto sobre consumo são os pobres são aqueles que ganham um ou dois salários mínimos nós vamos tirar dinheiro desse pessoal da diarista do porteiro para dar dinheiro para grandes empresas de viação eu realmente eu não consigo entender qual é essa lógica se alguém serve a quem aqui não é o Estado que serve ao cidadão mas é o cidadão que serve ao Estado obrigado deputado Bruno Souza próxima deputada Ana Campagnolo o excelente será dez minutos senhor presidente peço licença para falar aqui das nossas cadeiras mesmo não vou subir a tribuna gostaria de mencionar também a presença do vice-prefeito Tute de Joaçaba um grande amigo nosso que está aqui na Assembleia conversando com os deputados buscando recursos para o município enfim cumprimentando todos que estão nos assistindo cidadão catarinense pais alunos professores eu venho trazer mais uma vez já estou até sendo repetitiva aqui com a quantidade de vezes que eu trouxe esse tema para cá mas nós recebemos ontem nas nossas redes sociais no nosso número de whatsapp várias denúncias relacionadas a uma escola aqui de Santa Catarina um aluno utilizando o celular gravou escondido do professor obviamente gravou o que o professor estava ministrando no decorrer da aula e parece que o assunto tinha alguma coisa a ver com Lenin Trotsky enfim tinha alguma coisa a ver com ditadura e por algum motivo o professor achou que estava bom e que ele estava sendo pago pelo Estado para dar a opinião política dele então por algum motivo esse professor entendeu que a profissão dele era dar a opinião dele sobre o presidente da república e fez isso gastando então o tempo da aula que deveria ser usada com conteúdos científicos objetivos e que fossem favorecer a formação cultural inclusive incluir os nossos adolescentes depois no mercado de trabalho esse tempo então foi gasto e eu quero mostrar para os senhores o que foi que esse professor fez em sala de aula por favor ele fala algo em país sabe qual é a principal característica de um ditador xingar a imprensa e querer controlar em país Bolsonaro faz isso hoje ele xingou de novo com a repórter mulher já sabe que ele só se prevalece contra mulheres ele xinga as mulheres e os jornalistas no Brasil tem que evitar ele deixa ele falar sozinho ninguém entrevista ele ele é um idiota mesmo ele mata a décima potência eu sempre respondo ele não respeite o presidente do Brasil esse eu não respeito ele não usa máscara ele tem que dar o exército ele tira a máscara e vai em uma motocicleta então ele não é exemplo pra coisa nenhuma me admira muito a igreja apoiando esse maluco que defende armas Jesus Cristo deve ter dito a raiva uns aos outros como tem igreja que defende esse maluco cegos malucos tem que poder apoiar o nome desse genocida ajudou a matar 500 mil brasileiros ele tem cobrado 70 milhões em dezembro do ano passado ok então resumindo e ele é candidato a inserirá ele deu aumento para os militares para o ano que vem e já está dizendo que ele não vai dizer respeitar o resultado da eleição se ele quer voto do papel como é sem voto impresso ele quer voto impresso preveram que os seguidores do trânsito fizeram lá o presidente do Brasil está preparando a mesma furia para 2022 escuta o que eu estou dizendo o homem é candidato a tentador mas nós levamos 20 anos a roubalheira do Brasil era a primeira foto impresso de papel cuidado com o nosso previdência impresso ele está preparando a cama quando ele vem não aceitar o resultado sabe o que depende de arma? o povo dele está armado para a rua é isso que ele está levando o Brasil é isso? escuta o trânsito se levar o homem num psicólogo ele não vai ser para mim o presidente é psicopata bom, muito obrigada então veja só vamos falar quais são os principais absurdos disso o professor está usando a audiência cativa dos alunos para incutir nos alunos as suas próprias convicções políticas isso certamente não é conteúdo da base nacional curricular comum é gravíssimo e por último o professor está falando uma série de inverdades então eu como também faço parte do setor público como agente político não sou servidora pública mas sou agente política eu vou tentar compensar esses alunos que perderam esse tempo de aula com esse monte de mentiras nós vamos tentar compensar aqui na na tribuna do parlamento dando finalmente informações reais para esses alunos sobre esses temas então primeiro o professor diz para a gente que o Bolsonaro quer controlar a mídia porque o Bolsonaro xingou uma jornalista mulher primeiro que o argumento de sexo aqui é completamente infundável porque eu tenho certeza que se fosse um jornalista homem o Bolsonaro teria xingado da mesma forma sem discriminação eu inclusive já tive uma desavença com um jornalista homem e eu chamei o jornalista naquela ocasião de canalha porque para mim era o que ele estava o que ele estava fazendo comigo era uma canalice e isso não significa que eu sou a favor do controle da mídia inclusive esse professor que certamente é de esquerda ele está esquecendo que na verdade quem já tentou incentivar o controle da mídia foi o governo petista a gente tem aqui na internet em diversos sites inclusive no site do PT então o pessoal que não conhece o site do PT não vai conhecer mas eu vou ler para você é pt.org.br plano de governo do PT propõe democratizar a mídia no Brasil usaram aqui a expressão democratizar mas na verdade estavam querendo falar sobre controle tanto é que a própria Globo através do portal G1 milagre né mas a própria Globo através do portal G1 em 2010 há 11 anos atrás publicou uma notícia na revista online Exame com a seguinte matéria controle social da mídia é ameaça à democracia dizem especialistas então quem quer controlar a mídia na verdade são os partidos de esquerda o presidente Bolsonaro não tem nenhuma proposição nesse sentido inclusive nos eventos do partido dos trabalhadores foram aprovadas essas resoluções como democracia na comunicação que foi um dos tópicos uma das resoluções aprovadas pelos governos de esquerda e que na verdade versavam sobre controlar a mídia vamos adiante o professor diz também o seguinte olha a inversão dos nossos professores doutrinadores eu gosto de dizer que isso não é um professor de verdade é professor entre aspas esse cara é um militante travestido de professor olha o que ele diz aqui pra gente olha eu já respeitei outros presidentes mas o Bolsonaro eu não respeito os outros eu respeitava esse eu não respeito sabe por quê? porque Bolsonaro não usa máscara então veja como é que está o padrão e a inversão moral desse professor qualquer um pode fechar esse vídeo aqui depois e ir lá pro Google e procurar escândalos da era petista você vai lá e vê a lista de escândalos que nós temos lá vai preencher mais ou menos umas 15 páginas impressas aí na sua impressora de casa então pra esse professor com uma total inversão moral que ele tem na cabeça dele um presidente que tira a máscara pra andar de moto inclusive ele diz isso no conteúdo integral que nós cortamos um pedaço um professor que tira a máscara pra andar de moto não merece respeito mas quem fez mensalão merece quem fez o petrolão merece quem estava no governo aí quem esteve envolvido no escândalo do Celso Daniel vocês lembram do Celso Daniel depois quem não sabe quem é adolescente tá na escola não tá aprendendo as coisas lá na escola vai pro Google aí escreve pesquisa quem foi o Celso Daniel e como foi o julgamento dele vamos adiante ele diz ainda o seguinte é uma série de inverdades além do professor dar sua opinião ele dá sua opinião de uma forma muito muito baixa de um nível muito baixo com informações mentirosas então ele diz o seguinte os cristãos não deveriam apoiar o presidente porque não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus tenha dito que tenha falado sobre armas eu fico nervosa porque os caras são especialistas em Bíblia e nunca leram nada então o evangelho de Lucas no capítulo 22 e versículo 36 diz o seguinte dirigindo-se Jesus aos seus apóstolos disse agora porém quem tem bolsa pegue-a assim como sua mochila de viagem e quem não tem espada venda a sua roupa e compre uma está certo que Jesus disse isso para cumprir uma profecia inclusive poderíamos fazer uma análise teológica sobre esse texto mas que Jesus disse ele disse aliás Deus é conhecido na Bíblia como o senhor dos exércitos e não é o senhor dos exércitos das pombinhas brancas é o senhor dos exércitos mesmo ele era o senhor dos exércitos de Israel ele mandava o povo para a guerra o tempo todo então esse pessoal aí não conhece de Bíblia não conhece de história e em vez de dar aula que é pago para isso não faz isso mais desinformação nessa aula sobre vacinas diz que o Brasil está atrasado na vacinação que deveria ter comprado aqueles 70 milhões de reais enfim os Estados Unidos que é o país que mais produz vacinas e que portanto poderia ser referência nesse procedimento começou a vacinar em 14 de dezembro o Brasil começou a vacinar somente um mês depois então como é que poderia ter salvo mais vidas comprando vacina antes da própria indústria fornecê-las militares o professor coloca em choque a honra dos militares dizendo que por um mero aumento de salário as forças armadas brasileiras que a instituição de maior credibilidade do país iria dobrar os joelhos ficar de quatro para uma ditadura por último fala também sobre voto impresso e fala que o Bolsonaro está armando a população porque quer formar uma milícia quem defende militância armada na verdade é a esquerda foi isso que foi feito em Cuba em outros países onde a esquerda ascendeu ao poder por isso senhor presidente eu peço só mais 30 segundos para eu explicar sobre quais foram as medidas que nós tomamos a esse respeito está concedido deputado obrigada por isso nós apresentamos um pedido de informação 469.8 pedido 469.8 que é dirigido à Secretaria de Estado da Educação nós estamos aqui num documento bem extenso nós transcrevemos a fala abusiva desse professor e estamos questionando a secretaria se ela já sabe do ocorrido se será instaurado algum processo se é da competência da secretaria fazer isso se não é de quem é a competência e por último se existe alguma política do governo para impedir que os direitos dos alunos sejam violados muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Campagnolo passaremos agora pela ordem senhor presidente de forma bem rápida gostaria de registrar a presença na casa do vereador Jackson do Esporte vereador de Santa Cecília da mesma forma que a deputada Ana fez a presença do vice-prefeito Tute de Joaçaba um grande amigo e do vice-prefeito Osmar de Monte Carlos também se encontram presentes no plenário desta casa obrigado passaremos agora ao horário destinal dos partidos políticos primeiro partido do dia o partido dos trabalhadores seis minutos bloco MDB partido novo por quinze minutos presidente acho que foi concedido a mim pois não deputado deputado Bruno Souza concedeu espaço para vossa excelência boa tarde presidente boa tarde colegas boa tarde a todos que nos acompanham pela rede pela TVA bom nós somos eleitos para representar uma parcela do povo catarinense e eu represento uma parcela do povo catarinense que lamenta a desgraça que está se tornando as nossas universidades públicas o antro de esquerdismo fábrica de militante onde alunos se não concordam com a pauta ele é cancelado imediatamente e logo vamos chegar aí em níveis como já acontece lá em em Pelotas que na universidade há cota para travesti então travesti tem mais direito do que a pessoa comum ou então lá em Minas Gerais que caloros foram ameaçados de serem expulsos se não comparecessem a uma palestra LGBT então eu represento e não sou eu que invento ou que venho aqui para incomodar eu estou aqui porque eu represento pais e alunos que não suportam ver universidades ensinando esse tipo de porcaria para os seus filhos ou para seus colegas ou para si mesmo depende de quem nos traz as denúncias e hoje temos aqui denúncias do IFSC dessa instituição que que está usando seus meios para doutrinar os alunos então tenho uma imagem essa é da um evento lá da IFSC em Chapecó acolhimento psicológico está em aberto no mês do orgulho gay eu nunca vi as pessoas ter orgulho de dar o que eles querem dar do corpo deles você tem que ter orgulho daquilo que você é como pessoa daquilo que você contribui para a sociedade daquilo que você se formou independente da sua sexualidade mas esse pessoal eles gostam de ter orgulho daquilo que eles fazem dentro de um quarto geralmente com pessoas do mesmo sexo e vamos ler juntos o X-Men 136 até com os heróis em quadrinho eles estão avacalhando imagina tu que sempre gostou do Wolverine Sargento Lima e aí tu vê um dia ele acorda lá está com fera se atracando lá no no quarto isso aí é esse é o super herói desse pessoal e aqui no IFSC em Florianópolis isso aqui é um pouco mais grave ainda foi feito ainda esse mês um ciclo formativo em diversidade sexual e de gênero ciclo formativo já tem até formação homossexual você daqui a pouco para dar o toba tem que ter carteirinha não vai demorar muito e aí eles contrataram aqui junto com a Sinacef lógico tem que ter esses sindicatos que não servem para nada promoveram aqui então a vinda de uma travesti para fazer esse curso aqui de formação de bicha e aí por que que sempre dentro das universidades isso é premeditado por que que não faz lá na casa deles no canal deles ninguém está dizendo que quem acha isso aqui bacana de alguma forma que se quiser fazer faz eu não impeço não tenho porquê não vou usar os meus meios de deputado para ser contra isso aqui agora dentro de universidade está aqui que é para todo mundo quem quiser ir lá ver essa sacanagem aqui um travesti falando formando pessoas em diversidade sexual e gênero quem é que paga impostos quem é que tem seu filho na universidade que quer que ele assista esse tipo de coisa aqui e logicamente isso aqui é premeditado é para formar militante mesmo para deformar a cabeça e o aspecto físico dos seus filhos mas isso aqui não é ainda o mais dos graves pode passar essa senhora senhora que eles gostam de falar senhora lá no seu na sua rede social escreve aquela porcaria ali aqui imaginando o que uma facada bem dada poderia ter nos poupado esse aí é o perfil do travesti que aí o IFES que contratou para ir dar palestra sobre gaysismo para o filho de vocês catarinenses imaginando como que seria uma facada bem dada num presidente da república e nós deputado Lima é que somos os extremistas é nós que somos os fascistas é nós que somos os intolerantes é isso catarinenses que vocês querem para vocês pouco vejo políticos se manifestarem com essas aberrações que estão acontecendo na universidade eu venho falar e não tenho medo não tenho medo desse pessoal eu estou convicto do que eu acredito do que é o certo não fazer essa porcaria essa baixaria essa desgraça aí lá na casa de vocês na rua no barzinho no clube que vocês quiserem não dentro de universidade não dentro de escola pública não é isso que o pagador de impostos que muitas vezes não consegue acompanhar o que seus filhos aprendem dentro das escolas dentro das universidades querem para os seus filhos mas eles são insistentes são insanos em querer ensinar essas porcarias para os nossos jovens infelizmente enquanto eu estiver aqui eu vou vir sempre denunciar esse tipo de coisa que acontece nas nossas universidades obrigado presidente deputado opa uma parte para o deputado Lima bem isso que o vossa excelência falou deputado muitas vezes nos chamam de radicais de insanos de extremistas e fazem verdadeira apologia essa facada esse ato criminoso foi uma facada não é porque foi desferida no presidente foi desferida contra um ser humano e nunca ouvi discurso de nenhum de nós aqui falando em colocar extraquinina na maconha colocar veneno na cachaça alguém já ouviu um discurso desse da gente querendo mal dessas pessoas jamais então eu quero parabenizar o senhor pela fala do senhor e dizer que estamos ombro a ombro nessa empreitada obrigado deputados bloco PSL partido liberal por 15 minutos deputado sargento Lima sim senhor vossa excelência terá 15 minutos presidente Nilson Berlanda presidente exercício demais deputados ali eu quero falar hoje sobre uma cidade que me é muito querida é praticamente o quintal da nossa casa uma extensão de Joinville que é São Francisco do Sul São Francisco é uma cidade que eu conheço há muitos e muitos anos mesmo e ali construí amizades que duram durante todo esse tempo que eu conheci São Francisco nada mudou desde a primeira vez que eu coloquei o meu pé ali naquela cidade eu poderia eu seria injusto se eu tentasse elecar todas as pessoas que eu conheço ali que eu admiro e tenho enorme prazer em ter conhecido nós temos ali o nosso amigo Sadie do surf bar desde a época do surf quando não tinha a pavimentação em frente o surf era muito gostoso do lado direito dele tinha o Sonamaré o Rodolfo o filho do Rodolfo ficava brincando em volta da nossa viatura era um menino quando era e hoje eu encontrei ele salva-vidas adulto já um homão do meu tamanho pessoas maravilhosas que eu conheci o Lula um dos maiores escultores aqui do Brasil mora ali em São Francisco ele consegue olhar pra um tronco de madeira e dentro dele enxergar um surfista um escultor extraordinário outras pessoas que fui conhecendo ao longo desse tempo entre elas o Carlão da Praia meu xará todo mundo dividiu o nome de Carlão ali quem não me conhecia pelo meio militar como Lima também o Carlão o Carlão da Praia ali então são pessoas que me são muito queridas e me trouxeram e justamente o Carlão da Praia me enviou algumas imagens que eu gostaria de mostrar ali o Carlão da Praia quero que vocês olhem essas imagens aí esse é o bairro Majorca eu sei que muitas pessoas não sabem onde fica o bairro Majorca mas se eu não tivesse escrito ali em cima bairro Majorca ali eu podia estar falando que não se tratava de Santa Catarina que se tratava de Goiás lá do Amazonas né naquela lugares distantes difíceis né muito obrigado pelas imagens ali e ele me enviou pedindo falou assim olha Lima São Francisco do Sul está pedindo ajuda bom em relação a São Francisco do Sul eu tenho algumas opiniões formadas ali há quem diga que 75% 80% da economia de São Francisco é baseada ali naquilo que produz o porto de São Francisco do Sul eu ainda contesto essa informação São Francisco é uma cidade que explora muito bem o seu turismo também e poderia explorar isso muito mais poderia ela tem uma capacidade turística enorme uma das praias mais bonitas eu não vou dizer do Brasil uma das praias mais bonitas do mundo está ali o Forte a Praia do Forte nós temos a enseada ali que praia maravilhosa prainha da saudade praia do surfista quanta onda foi pego naquela prainha ali praia grande pesca esportiva pesca de arremesso da Praia Grande então São Francisco ela pode explorar toda a sua capacidade turística e eu acredito que não querendo criar um demérito para o porto mas poderia explorar muito mais a sua capacidade turística e o Carlão me mandou essas imagens falando Lima Majorca precisa São Francisco precisa de ajuda ali aí eu pergunto nós recebemos informações relativas ao porto que é um porto superavitário e falam com o peito estufado de que ele se paga que ele é um porto que tem a tendência ainda de se crescer ainda mais que ajuda São Francisco pra quem não sabe São Francisco do Sul tem uma disputa com outra cidade carioca pra ver qual que é o baiano não sei pra mim São Francisco do Sul vai ser a cidade mais antiga do Brasil sempre é uma cidade que tem ali seus mais de 500 anos e pra mim é a cidade mais antiga do Brasil e há 500 anos chegaram pelo mar ali obviamente que ela tem porto então nós temos um porto há 500 anos numa cidade que até agora não fez São Francisco mostrar ainda o todo seu potencial estão esperando o que mais 500 anos pra que esse dinheiro ali arrecadado ali através que todo mundo fala que 80% da economia de São Francisco do Sul está sendo canalizada pra aquela cidade o que está esperando mais 500 anos aí quando a gente fala de privatização de porto ainda tem quem se arrepia o porto ali no meu entendimento ele tem algumas características falar da balança comercial do que é vendido ali no porto sai soja entra fertilizante isso na teoria aliás isso na prática na teoria também tem outro comércio ali dentro entra licitações entra dinheiro de campanha aliás sai dinheiro entra licitações sai dinheiro de campanha enfim o porto São Francisco que é famoso existem denúncias feitas pelo Ministério Público posicionamentos de parlamentares aqui dentro o próprio GSE fez uma propositura de uma comissão parlamentar já pra estudar isso a bem da verdade o porto São Francisco ele ajuda meia dúzia de pessoas naquela cidade essa é uma grande verdade mesmo uma gigantesca verdade seis pessoas e agora esse número está aumentando um pouquinho mais e pra falar pro São Chiquense pra vocês terem uma ideia eu fiz eu coloquei o compasso em São Francisco do Sul e fiz um raio ali de 200 quilômetros tá São Francisco pra vocês entenderem o porquê que nós olhamos ali situações como essa do Majorca um raio de 200 quilômetros de 200 quilômetros de distância de São Francisco do Sul vocês julgaram 4.500 4.300 fora dessa região para deputado estadual tá São Francisco do Sul ali tem os deputados da região eu sei que os deputados da região ali conheço um por um aportam emendas em São Francisco do Sul e são extremamente participativos lá dentro mas vocês julgaram 4.300 votos fora de São Francisco do Sul virou também mas a exemplo de Joinville mais uma terra de Guinei na hora de passar a tarrafa dos votos então vocês tem que se lembrar desse dado sempre nós tivemos ali a situação de que eu olhei deles desses 11 7 6 não colocaram nenhuma emenda dentro da cidade de São Francisco do Sul e detalhe fizeram votações consideráveis lá dentro pessoas que você perguntar onde que fica a majorca não vão saber pessoas que se perguntarem para vocês ali onde fica a prainha da saudade não vão saber a praia do mole eles não vão saber onde fica se você falar para eles de uma gamboa eles vão pensar que é a fêmea de um gambá tá isso que vocês vão isso que vocês vão enfrentar então pensem nisso eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer da minha consideração que eu tenho lá pelo Carlão que mandou e talvez agora com esse meu pronunciamento aqui aqueles que foram lá garimpar votos em São Francisco do Sul que esse ano quando for dispensar as suas emendas que olhem para lá também que olhem para São Francisco do Sul que deem uma atenção não espero o ano que vem não apesar de que ter o porto em São Francisco que dá segundo o que consta uma boa uma boa arrecadação para a cidade façam mais por isso seja mais do que seis famílias se beneficiando exclusivamente com isso uma representatividade sindical ali aqui em Floriano aqui da capital parte as determinações da SC Cargos que é uma secretaria que nós temos aqui a SC Cargos que loteou aquele porto com pessoas que muitas vezes já foi comprovado que era tão despreparado que foram tiradas lá de dentro as escondidas e outras a gente acabou foi através de denúncias feitas nesse parlamento aqui então fica aí peço aos meus colegas que em 2018 foram lá aliás nem foram pagaram para alguém ir lá para fazer boas quantidades de voto dentro de São Francisco do Sul que olhem com carinho para essa cidade e parabenizar aqui como eu disse os deputados da região acompanham o cabo trabalho de cada um deles são dedicados e vão a São Francisco do Sul honram o seu compromisso com seus eleitores lá dentro muito obrigado presidente obrigado deputado Sargento Lima próximo bloco PDT PSDB republicano sete minutos e trinta segundos bloco PP PSB por sete minutos e trinta segundos bloco PSD PSC por nove minutos Partido dos Trabalhadores Padre Pedro gostaria de fazer uso da palavra deputado Padre Pedro presidente presidente pois não o Fabiano iria fazer uso a tarde mas ele não ele não tem ele não está no plenário neste momento o senhor utilizaria o horário ou eu faço o encerramento pode passar senhor presidente pois não deputado Padre Pedro o senhor vai utilizar o horário não senhor presidente pois não obrigado deputado haja visto a finalização do horário destinado aos partidos políticos essa presidência suspende a sessão até as 16 horas a sessão e Legenda por Sônia Ruberti